I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotions, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal. Olá, guerreiras e guerreiros! Oi, meninas e meninos, tudo bom? Quase boto bofo pra fora. Quase explode aqui meus ouvidos, que eu tô juntinho dela. Chega tá lacamejando aqui. E ela passou um cheira-cheira dela, que é o Vic, que inala, é o inalador, né, que a gente chama de cheira-cheira. Ela tá aqui, olha, soltou cheio da pomada. Vocês conhecem isso aí, meninas? Isso aqui é pra quem tem alergia aí, de muitos anos trabalhando com tecido, sabe? Mãe, você tem um vício, se chama inalador. Anda nos peitos já. Olha, o luxo. Mas não foi pra mostrar as minhas belas unhas pintadas de marca-texto que vim aqui hoje, neste lugar. Tem um irmãozinho lá na igreja que meu filho fala que o glória dele chega e faz dum no ouvido. Eu falei, é desses que eu gosto, aleluia. Não, e o meu ouvido fica nesse dum quando eu dá uns gritos desses. Amores! Voltando aqui, vim trazer uma dica de uma seguidora nossa, lá de Rondônia, de uma cidade chamada Cacoal, Elayne. Beijo, Elayne! Ela me mandou essa dica. Quem ensinou ela a fazer esse truquezinho foi Dona Helena, a mãe dela. É de geração em geração e agora indo pra vocês. E aí ela me mandou essa dica e falou assim, Lu, foi até no maio todo dia. Só que como a gente já tinha um cronograma, ó que chique. Nós estamos, nós estamos topíssimos. A gente já tinha um cronograma, então a gente seguiu. E aí eu falei assim, não, não há outra oportunidade. Eu gravo o que eu achei muito interessante. Talvez tenha algumas de vocês que já conhecem, né? Mas pode ser que tem muitas de vocês que ainda não sabem. Como franzir seu tecido aí de uma forma simples, sem o pezinho específico, pra você que não sabe. Tem um calcador, né? Específico pra franzir. Mas a gente vai tá usando o da nossa máquina normal. Tem vídeo aqui ensinando vocês franzir no Lastex. Tem outro vídeo ensinando vocês... A franzir com a... Com a própria costura. Com a linha frouxa, né? É, com duas costuras e franzir aí. Tem bastante dicas aqui, mas eu achei muito interessante essa dica. Então, o primeiro passo é você levantar seu calcador aí, ó. E baixou ele. E aqui nesse... Aqui tem uma gretinha aqui, ó. Foca, Jennifer! Foca aí pras meninas enxergar aí. Ó. Tem uma gretinha aqui, ó. Aí você vai colocar o seu alfinete na greta. Ó. Tá pegando tudo, bichinho? Uhum. Depois que você colocou aí, ele não sai, ó. Agora que você bota aí no tecido que você vai franzir. Você que tá fazendo esses baby dollsinhos, essas camisolinhas de babadinho. É uma mão na roda. É uma mão na roda. Tem até sutiã com babadinho. Tá na super moda aí, babado. Eu gosto de colocar aqui, ó. Num ponto maior. Vou botar aqui no... No cinco, quatro e meio, cinco. Por quê? Porque eu quero manipular o meu franzido. Manipular. É. Fazer com ele o que eu quero. Isso se chama manipulação. Meu Deus! Identificou aí? Talvez você use essa manipulação com seus filhos, com seu esposo, né? Com sua esposa, né? Que tem guerreiros aqui. Pois é. Isso se chama manipulação. É você levar... Toda essa vida! Toda essa vida, né? Sobre manipulação. Um... Pode mim, mas... Eu assisto o seu assalto. Aham, tá bom. Ai, Deus! E aí, meninas? Você vai deixar a sua linhazinha maiorzinha, né? Pra ter um início. E aí, você simplesmente vai costurar normal. Eu vou até tirar aqui. Aqui você vai costurar normal, ó. Sem o bichinho. Tá vendo? Tá vendo? Normal. Aqui a gente usaria essa técnica normal. Já ensinei vocês aí. E aí, você vai pegar a linha de baixo. E vai puxar. E ele vai franzir. Aí, você vai distribuir conforme o seu gosto e a sua necessidade. Você tá pegando aí dentro? Uhum. Ó. Esse aqui é um método que eu já ensinei aqui no canal. Mas no método que eu ensinei, você faz duas costuras. Fica bem melhor. Uma mais na borda e outra pra dentro. Fica bem distribuído e facilita a colocação. E nesse outro... Vou até tirar aqui. Nesse outro... Nessa outra dica aqui. Maravilhosa. Você não tem aquele trabalho de franzir manualmente. Vou colocar de novo aqui, ó. Coloquei. Agora eu vou costurar normalmente. Gente, olha a mágica acontecendo! Olha isso, Brasil! Olha isso! Aí você vai passar em toda a peça que você quer franzir. Fica por igual. Olha isso! Agora não tem mais desculpa pra você não fazer o bebido alrute? Não precisa você ficar aí comprando o aparelho, o calcador, pra franzir seu tecido. Olha! Que lindo! Olha que lindo e por igual. Perfeito! Tá vendo? Que coisinha mais gotosa. Olha que lindo! Aí eu recomendo, dependendo do que você for franzir aí... Eu vou enrolar aqui pra dar 10 minutos pra me botar em mãos pra vocês assistirem. Deixar sua linha grande. Você vai ver aí o tanto que ele franziu. Vai que você tá fazendo aí a perna de um baby doll. Antes de você cortar sua linha aqui, se baseia no tamanho do buraco da perna do seu baby doll, porque se ficar menor do que você precisa, aí você vai cortar sua linha maior pra quê? Pra você puxar... E dar folga. E dar folga. Se você, por exemplo, tirar aqui e cortar aqui na beiradinha e você precisar folgar, ele vai faltar linha, então ele vai... Faltar o babado. Desfazer. Então, fica essa dica aí. Falar de dica, eu vou deixar na descrição desse vídeo aí o link do nosso curso de como fazer lingerie. Isso aí. Né? Fixado aí no primeiro comentário, o link do curso e o link já com desconto, que esse mês tá com 30% de desconto, mês de julho de 2022. Então, não perca essa dica topíssima, porque é que eu só ofereço a excelência. É verdade. Então, se você é iniciante, esse curso foi feito pra você. Entendeu? Vou deixar também na descrição do vídeo aí o contato da gente, do meu WhatsApp, pra você tá adquirindo as modelagens. Então, mais informações, chama nós aí. Então, aqui, essa dica eu amei, viu, Elaine? Amei. Beijo pra dona Lena aí, sua mamãe, que ensinou você. Obrigada por compartilhar conosco. Isso aí. Nos escolher, né, pra poder compartilhar, pra que a gente possa estar também compartilhando com outras pessoas. É assim, abençoando, facilitando a vida aí de muitas pessoas. E eu sei que tem gente que não conhece o pé próprio pra franzir, o calcador. Tem gente que conhece, mas não tem condições de comprar. Outros nem sabem onde comprar. Outros têm até condições, mas não sabem como instalar, como mexer na própria máquina. Isso é muito real, gente. Porque quando a gente tá iniciando, a gente não sabe. Igual a gente já gravou aqui, pra uma guerreira, que ela tá com um ano com a máquina parada, porque não sabe simplesmente enfiar a agulha. E você deve estar se perguntando, como assim a pessoa tem uma máquina e não sabe enfiar ela? É muito comum, porque assim como você teve dificuldade quando você iniciou, tem muitas meninas que estão iniciando agora e realmente não tem conhecimento nenhum sobre máquinas, sobre óleo, sobre silicone, sobre qual linha usar. Entendeu? Então assim, nós trazemos mesmo, por mais que seja inútil, né, que as pessoas considerarem, porque a Lu tá trazendo isso. Ah, pelo amor de Deus, isso é coisa fácil. Todo mundo sabe disso, mas talvez, né, muitas pessoas não sabem. Então é por isso que a gente traz esse conteúdo, porque sempre tem alguém que vai chegar esse vídeo e vai alcançar e vai resolver o problema. Olha, caso você queira fazer o bojo com o drapeadinho. Muito lindo, viu? Que coisa mais linda. Então tá aí, espero que vocês tenham gostado dessa dica maravilhosa. Já deu 10 minutos? Não, falta 30 segundos. Será possível? Então, aproveita aí você que chegou aqui de paraquedas, que eu não acredito nisso. Se inscreva, você que ainda não é inscrito. Deixe seu joinha aí positivamente pra nós. Um comentário, não pule os anúncios. Dá uma olhadinha lá no nosso Instagram. Na descrição tá aí todas as nossas redes sociais. Isso aí. Tá bom pra você acompanhar. É arroba se transforme costurando. Venha aprender a costurar. Venha aprender a fazer buchada. Venha aprender a fazer cuscuz. Venha ver como tá o clima da nossa cidade através da porta de manhinha de vidro. Entendeu? Venha ver como ela faz o queijo coalho dela. Vem ver ela tomando shake. Então assim, meninas. É porque é isso que é o que manhinha aposta. Do nada é ver manhinha com a panela de buchada. Mostra pra vocês. Mostrando vocês fazer língua. Ai, adoro. Adoro. É desse jeito. Porque tem meninas que gostam de ver aí a gente, que a gente é de carne e osso. Vida real. É igual vocês mesmo. Né? Então, a gente tá aí pra compartilhar o nosso dia a dia. Quem gosta, assiste. Quem não gosta, não entra e tá tudo bem. Beijo! Beijo! Até o próximo vídeo. Com mais lindeza, conteúdo gostoso, dica maravilhosa que facilita a vida de vocês aí. Porque nós é dessas. Um beijo!